Poema Mãe do Amor Ela sonhava com o dia que seu bebê veria Esperou nove meses com seu coração em alegria Sonhava com seus olhinhos, suas mãozinhas pequeninas E ela estaria lhe acariciar sua cabecinha Mãe do amor, no brilho interior Da serenidade do colo calentador Mãe do verbo e do canto Mãe de Deus, nosso Senhor Poema de Michele Bianchi